Mais um Tokudok Unboxing pra você. Eu já tinha feito um outro unboxing com as miniaturas Funko de Power Rangers. E agora tenho as últimas três que saíram. A Funko relançou esses três, que é a rosa, o branco e o vermelho. Ela já tinha lançado antes dos quatro anteriores, que eu já tenho um unboxing feito, como eu falei. Mas ela cancelou, não tinha mais. Lançou os quatro e agora lançou os três em outras posições. Não são iguais, não são os mesmos. São novas versões daqueles três. E essa sim eu pude adquirir, pude comprar. Essas eu comprei, ninguém me deu. Mas vale a pena, são muito legais. Eu queria completar a coleção, né? Lógico. Sem mais delongas, vou abrir pra vocês, porque estão uma graça esses bonecos. Colocar os dois primeiros ali. Primeiro as damas, vou começar com a Ranger rosa, olha só. A caixa é essa, número 407, Pink Ranger. E aqui como o modelo é novo, eles deixaram só os três aqui, não todos. É meio que outra coleção, mas não, né? Mais uma vez, não tem nada além de plástico e o bonequinho dentro. Ah, que belezinha. Ela tá em posição de luta, veja isso. E ela gira a cabeça, como as outras também. Dá pra fazer um exorcista aqui com ela. Tá muito bem feitinho, né? Muito bem feitinho. Próximo Ranger, vermelho. Esse é o número 406. Tem também a versão desses, como se fosse mais brilhante, com vinil mesmo. Não opaca, como essa cor. Eu até vi pra comprar, mas eu prefiro manter o padrão, pegar as opacas como eu já tenho as outras, né? Olha aí que legal. Também gira a cabeça, todos fazem movimento com a cabeça, mas aqui como a mão tá aqui, ele meio que atrapalha o movimento. A Funko devia olhar um pouco melhor para o Tokudok, hein? Já não é o primeiro boneco que eu abro aqui, abri vários bonequinhos da Funko. Vamos lá, Ranger branco agora. Não vou ficar girando a caixa porque é exatamente igual, tá? Exatamente igual. Ah, e diferente dos demais, esse aqui vem com a espada. Tem o Saba junto. Veja, ele vem com o Saba junto. Cabeça gira também, legal. E o Saba... Não, o Saba é fixo, né? Não se mexe não, ó. Muito bonitinho, hein? Podia ter todos, né? Podia ter Dair Ranger completo também, que é o uniforme dos mais bonitos que tem. Muito legal, coleção completa. Finalmente. Tenho aqui os três, e com eles agora os outros quatro que eu já tinha aberto antes, coleção completa, muito bonitinhos. Vou pôr no detalhe para vocês aí, Power Rangers da Funko, os sete lançados. Se você gostou do vídeo, tem dois vídeos aí do lado de unboxing, para você continuar assistindo o Tokudok. E também, claro, o link para se inscrever. Não se esquece de dar aquele likezinho se você é fã de bonequinhos também. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Abraço!